Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaquinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Vaquinho Animal, 8 segundos é o limite. Boa tarde, galera sertaneja, meu povão apaixonado. A partir de agora, gente bonita e cheirosa pulando para tudo quanto é lado. E gritando, segura, peão! Que chifre de mulher brava não tem direção. Um sábado abençoado para vocês aqui, ó, na tela do SBT, SBT Interior, a TV mais feliz do Brasil. Hoje nós temos o mega super evento do Fernandes Sorocaba, que foi em Birigui, 100% em Pro Hospital do Câncer de Barretos. Temos o sonho animal, temos cor de colchões e muito mais, muita alegria, porque hoje é sabadão. Hoje tem a Violada Animal Mix em Buritama. Você de Birigui, você de Buritama, Brecha Alegre, você de Planalto, Zacarias, Monções, Tudio Biandera, sejam todos muito bem-vindos a partir das 23 horas no Marco Rara Eventos, no Trevo de Lourdes, subindo para Buritama, um dos melhores lugares que vocês vão ver, uma das melhores violadas comigo, o Paulinho DJ, Rodrigues Viola Henrique, com um da moto de viola, e ele, Paulo Baio, furacão do forró. E você, é claro, nosso convidado hoje em Buritama, a partir das 23 horas, 11 horas da noite. Então, ó, que o Pera Porteira abra essas cordinas, porque agora começa o espetáculo. Oito segundos é o limite, porque aqui o sistema é a nível. Sou do interior, só a perna, a chuva e o sol, faz florescer meu amor. E essa paz vai te fazer dizer, sou do interior. Dorival, é uma ótima ação aqui hoje. Vocês se uniram, em nome dos empresários, em nome das pessoas, e principalmente daquelas pessoas que são vítimas dessa doença tão terrível que alcance, e hoje estão dando uma parcela de colaboração aqui em Miriguim, trazendo esse mega show em nível nacional, que é o Fernando de Sorocaba. É, esse é um dia importante. Miriguim merece muito isso. Hospital de Barretes, muito mais. Quem passa por lá, quem frequenta, quem precisa, sabe tudo que isso é de bom no país. Agradecer muito ao Osmar, que realmente se desdobra para que tudo isso aconteça. É muito gostoso. A todo mundo da equipe, todas as pessoas da comissão que organizam e que ajudam. É muito bom. Então, aí, gente, Dorival Fortuna, representando grandes empresários de Araçatova, da região do Brasil. Direto aqui do show do Fernando de Sorocaba, vim para o Hospital do Câncer de Barretes, para vocês. Já tivemos muitos amigos tratados, muitos fãs tratados por lá, e a gente sabe o quanto é importante o trabalho lindo que é feito lá em Barretes. Quando o Fernando de Sorocaba vão cantando aqui no palco de Miriguim, estou aqui com as duas meninas que representam também a Três Anas, uma das maiores e melhores grifes de Caldre, não só de Miriguim, sim, do Brasil. Representando aqui hoje a Mariana, a Luciana, a Juliana, a Três Anas, a Camila, a Suerovangarna. Além de vocês estarem prestigiando o show, a gente sabe que vocês vieram presentear o Fernando de Sorocaba com a linda camisa da Três Anas e, de quebra, com certeza, assistiram um mega show. Um show maravilhoso, eu acho que todos gostam, né? Bem bacana e a gente fica feliz, está prestigiando essa festa linda, né? Esse show lindo do ponto do Fernando de Sorocaba. Uma ação tão bonita dessa, em Pró-Hospital do Câncer de Barretes. Vocês vêm representando a Três Anas, em nome da Mariana, a Luciana, a Juliana, a doutora Bete. A gente presenteia os meninos com lindas camisas, assim como a minha, da Três Anas. Claro que vocês vão estar curtindo um belo de um show, quem é o Hospital do Câncer de Barretes, aqui em Mirivim. Sim, belíssima organização. A festa está linda demais. Adorei. Bom, uma coisa que ninguém mostra, mas está todo mundo comendo lá, enchendo a barriguinha, é essa turma maravilhosa, valorosa, que é a turma da cozinha, que todo ano rala pra caramba aqui. Falar pra nós, mais ou menos, quantas porções, quanto em termos de alimento vocês vendem numa noite dessas, com um mega show, como o Fernando de Sorocaba, em Pró-Hospital do Câncer de Barretes. Ó, foi feita exatamente umas 300 calvas de frio, mais salgadinhos, mais as bebidas que a turma lá fora, mais quantidade assim, eu creio que uns 200 quilos de frio e uns 120 de salgadinho. Resumindo, então quando o povo se diverte, vocês estão trabalhando aqui. Estamos, e estamos ajudando, divertindo também. É por uma boa causa. Super, uma hiper causa, né? É. Parabéns pra vocês. Obrigada. Bom, galera de Birigui, toda a região, hoje todo mundo se acaba com as feras Fernanda e Sorocaba, numa mega de uma ação, que a gente tem que tirar o chapéu, tem que parabenizar esses meninos, com mega sucesso, novo trabalho de 10 anos, mas hoje eles vieram fazer um trabalho que poucos artistas fazem no Brasil, que é um show totalmente beneficente, 100% em Pró-Hospital do Câncer, e se tem duas pessoas que entendem, são esses dois meninos. Começando com você, Fernando, vocês inauguraram recentemente, uma coisa linda que vocês fizeram, que foi no Hospital do Câncer de Barretes, o pavilhão Fernando e Sorocaba. Então ninguém melhor que vocês dois pra saber o que significa essa palavra e essa ação que vocês estão fazendo aqui hoje. Olha, isso é um orgulho muito grande, né? A gente olha pra trás e vê o comecinho de tudo, a gente nunca imaginava chegar onde a gente chegou e poder, e depois disso tudo, ainda poder fazer o bem, poder ajudar uma instituição tão grande quanto o Hospital do Câncer de Barretes. A gente tá muito feliz e tá sempre de coração aberto, de braços abertos pra essa galera. Mais um evento hoje, mais um evento recorde de bilheteria, de captação de recursos, de dinheiro pro hospital, porque a gente sabe que o hospital precisa muito. E é isso aí, a gente tá muito feliz de estar mais uma vez fazendo parte dessa história. Você percebeu, Sorocaba, nem tô falando do trabalho de vocês, trabalho de vocês, vocês já estão aí, é um trabalho fixo, reconhecido. Ninguém é melhor que você pra estar falando do que significa que hoje está aqui em pró-Hospital do Câncer de Barretes, né? E representar não só o povo sertanejo, né? Mas esse povo que tanto precisa do Hospital do Câncer de Barretes e em todo o Brasil. Exatamente. O câncer é uma epidemia, né? Cada vez mais a gente vê casos e mais casos de câncer, né? E a gente sabe que se a gente não fizer algo pra somar, né? Pelo menos somar com o que o governo vem fazendo, a gente fica muito aquém. E infelizmente o nosso país ainda tá muito defasado em termos de saúde. Então a gente tenta fazer a nossa parte com alguns eventos que a gente faz essa parceria junto com o Hospital do Câncer, com o fim direto de arrecadar valores expressivos pro hospital. Isso não é feito sozinho, é feito por um leque de pessoas aqui da cidade, de cada cidade que a gente vai pra fazer isso, né? Então tem um time que se destaca lá do hospital que faz os grandes eventos e as pessoas da cidade que se engajam pra isso. Então aqui em Birigui não foi diferente. A população da cidade ajudou demais, comprou ingresso, comprou coisas em leilões, doou pra ajudar o hospital. Então acho que é um trabalho de formiguinha que vários se ajudam e o resultado é grandioso. Inauguramos a ala lá no Hospital de Barretos ano passado, que foi, só pra complementar o que o Fernando disse, foi o grande troféu da nossa carreira toda. Um dos grandes troféus da nossa carreira que, enfim, não fica em estante, fica lá em formato de hospital e foi muito bacana. Bom, gente, tá aqui deixando sua parcela hoje, sua colaboração. Um dos maiores produtores hoje do Brasil, um dos maiores compositores arrecadadores de ECA do nosso Brasil, e um dos maiores escritórios artísticos do Brasil com vocês hoje, Fernando e Sorocaba, aqui em Birigui e aqui junto com a gente no Baguio Animal SBT pra vocês. Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta, de sessão em sessão, saindo da minha vida. Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta, depois do trabalho, do tempo, horário marcado. Eu tô fazendo terapia, solta, vai solta você. Toda terça e quinta, você vai saindo. Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta, depois do trabalho, do tempo, horário marcado. Lá no burro é cura e sina. Uma salva de palmas ao senhor Osmar, uma salva de palmas a toda a comissão organizadora, o Ricardo Borini, todos que participaram, todos os anos, faz esse mega evento. Ao Fernando, ao Sorocaba, a toda a produção. Foi um mega evento, todas as mesas vendidas. Parabéns, é mais esse grande evento em pró-hospital do Câncer de Barretos. Mandar um grande abraço ao seu Sérgio, do Boitel Chaparral, na querida rancharia. Estivemos lá essa semana, junto com a Daniele, um dos maiores confinamentos de gado do nosso Brasil e da América Latina. Parabéns, seu Sérgio, continue abençoando, que Deus continue abençoando a sua pessoa, toda a sua família. E o Boitel Chaparral, garantia de qualidade e retorno financeiro é no Boitel Chaparral. E vamos logo com o game, vamos levar a nossa querida Botini, uma das maiores indústrias do Brasil. Aqui da querida Bilac, está lá o Sr. Oscar, o Sr. Osmar, está lá o Victor, nosso prefeito, o Fernando, a Ana Carolina. É um dos maiores indústrias da América Latina, desde 1956. Espremedor de laranja, de suco, você pode ver, isso aqui é o extrator de suco. Tem moedor de café, ralador de queijo, ralador de milho, moedor de café, tudo que você precisa. É a Botini, uma empresa que eu e você assinamos embaixo e vai estar conosco aqui também no seu animal. Aguardem, vamos embora para o rabo de intervalo, a pé ou a cavalo e a gente volta já já. Vaguinho, animais. Botini, 60 anos de história. Botini, 60 anos de história. Os fotovoltaicos e os módulos transformam a energia do sol em eletricidade. Com a instalação de um sistema fotovoltaico, além de reduzir a sua conta de energia, ainda estará ajudando o meio ambiente. O seu retorno de investimento é garantido ao explorar a forma mais abundante e gratuita que existe no mundo, a energia solar. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Góitz, 755. Telefone 18 3908 6563. Presidente Prudente. Nas clínicas Sorria de Novo, você vai voltar a sorrir. Atendimento rápido e sem agendamento. Cuidar da saúde bucal tem que ser um direito de todos. Sorria de Novo, o Brasil sorri com a gente. Vaguinho, anime. Eita lasqueira, pulou no meu peito, mulher apaixonada. Será que o sistema é mais firme do que a Aruíra? É hoje, meu amigo. É hoje, galera. Olha os cowboys e cowgirls. A partir das 23 horas, no Marco Rar Eventos, vem Buritama. Trevo de Lourdes subindo para Buritama. É muito fácil de você localizar. Você vai ver uma das maiores violadas. Animal Mix com ele. Paulinho de Deus, o melhor da música que toca no mundo. Depois vem Rodrigues, Viola Henrique, só moda de viola caipira. Paulo Maia e o furacão do forró. E eu, Vaguinho Animal, apresentando. Animando, você vai ser gravado o nosso programa lá. Você vai aparecer aqui junto comigo na tela do SBT. Dá tempo de comprar mesas ainda e ingressos. Porque começa às 23 horas. E quem vai tocar todo o bar é meu grande amigo parceiro, Luciano de Oliveira. Em nome da WAA Promoções Artísticas, fale com a nossa empresária, grande amiga Andressa Miriatti. Vamos junto levar muita alegria para Buritama em toda a região. E vamos levar quem conosco? Vamos levar o grande empresário Ademir da Ata Diesel. A patroizinha da Netiana Laura, o Davi Bateus. É a maior empresa em comércio, distribuição de óleo diesel do nosso Brasil. Trabalhando com as maiores marcas do planeta. Está aqui, ó. E é claro, gente. Você compra filtros, óleos, rebrificantes, motores a diesel e também, é claro, motores flags. É a Ata Diesel, a number one do mercado. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Ata Diesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Ata Diesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Ata Diesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. Ata Diesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Alô, galera! Eu, Vagini Mall, venho aqui de hoje e lhe dar uma super dica. Colchões, todo mundo fala que é bom, todo mundo faz propaganda. Mas esse colchão aqui, sabe por quê? Estou na minha casa, no meu quarto e ninguém melhor que um dos maiores doutores em assunto de colchões do Brasil para falar para vocês diretamente da Super Quarte Colchões, meu amigo, seu amigo, Rafael Parisi. Boa tarde, Vagini. Boa tarde a todos. Bom, gente, primeiramente, obrigado por ter nos deixado entrar no seu quarto com o seu colchão para mostrar para as pessoas que a Super Quality tem tudo hoje. Tem qualidade, tem preço, tem durabilidade, tem tudo. Vagini, as pessoas já sabem que passa um terço da vida dormindo, não é isso? 8 horas todas as noites, faz a conta. Um terço da sua vida, você passa dormindo. Todo mundo já sabe que o colchão da Super Quality ele é bom para coluna, mantém o alinhamento postural, evitando a hernia de disco, o bico de papagaio, a artrose, a artrite, problemas de circulação como câimbras, dormências, inchaços, varizes e aquele monte de coisa que a gente sabe que existe. O que as pessoas não estão sabendo, Vagini, é o seguinte, o colchão da Super Quality está vindo de 6 até 12 anos de garantia. Olha, é garantia, gente. E outra, preços, hoje, estamos com preços que vão com até 60% de desconto. É direto da fábrica. Poxa, mas esse colchão não é caro por ser tão bom, mas é da fábrica. Então, olha a promoção. Colchão magnético a partir de 12 vezes, de casal, hein? 12 vezes de R$149,00. Você vai em uma pizzaria, você gasta mais que isso. Você quer um colchão com massagem? 12 vezes de R$199,00, gente. Igual esse aqui, ó. Gente, maravilhoso. Olha só, promoção 3 em 1. Essa é fantástica, Vagini. Box, 3 em 1. Box, colchão com massagem e a cabeceira, linda, bordada para você na sua casa. 12 vezes de R$249,00. Nossa, barato. Gente, mas por que é tão barato? Mas tem 12 anos de garantia. Por que é tão barato? Preço de fábrica. Não tem intermediário. Não tem ninguém atravessando. Você vai comprar direto da fábrica. Esse colchão está mudando a vida de milhares de pessoas. 0800-777-9977. 80%, Vagini. 8 entre 10 pessoas ou tem, vão ter problema de coluna. Então, vamos prevenir. 0800-777-9977. Super qualidade de colchões mudando a vida de milhares de pessoas. Essa, eu assino embaixo. Eita, lasqueira. Quem é que vem? Pãoverão de 14 a 18 de novembro. Um dos balneários mais lindos do Brasil. A cidade de Panorama lhe recebe de braços abertos. Em nome da Associação Comercial de Panorama. Governo, Prefeitura Municipal. Gente, dia 14 vem eles, meus amigos. Antônio e Gabriel. Depois vem Paulinho DJ. Dia 15, quinta-feira. Paulo Maio, Furacão do Forró. Depois vem Paulinho DJ. Sexta-feira. Ela, o fenômeno da música sertaneja. Uma das maiores compositoras do Brasil. Paula Matos. Depois vem ele. Jair Supercap Show. No sábado, eles, meus amigos. Pedro Henrique e Rafael, por 2018. Na sequência, vem a banda. Sempre tem. Domingo, matinê. Portões abertos pra todo mundo. Vai o papai, a mamãe, vovô, a vovó. E todas as crianças de Panorama e região. Porque o Giancarlo, o Cirilo do SBT das Novelas Infantil, vai estar lá em nome do SBT interior. Depois vem ele. Paulinho DJ, pra gente fechar com chave de ouro o Panverão 2018. Um abraço ao presidente Luiz, o Adelk, diretor, meu amigo Alexandre, empresário do Mercado Meira Rio, o Leandro e toda a comissão organizadora. Panverão 2018. Você não vai ficar de fora, vai. É, aproveite. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Booms. Ultimate Fighter Booms. O novo lançamento Sumidão. Nas clínicas Sorria de Novo, você vai voltar a sorrir. Atendimento rápido e sem agendamento. Cuidar da saúde bucal tem que ser um direito de todos. Sorria de Novo. O Brasil sorri com a gente. Vaguinho, aniversário. Estamos de volta com Jesus Cristo batendo em sua porta. Seja você papai, mamãe, vovôs e vovós, adolescentes, universitários. Todos nós passamos por problemas, né? Mas como que a gente resolve nossos problemas? Conversando com o Senhor Jesus, que através dele vamos até o nosso Pai Celestial e tudo que é de ruim e todo mal cai por terra, viu? É claro, em nome da Equilibro Pet, uma das maiores lojas pet de Birigui em toda a região. Manda um abraço aqui a toda a turma da Top Eventos Decorações. A empresa que mais cresce em decorações no Brasil. E é claro. Agora, gente, em nome do SBT Interior, Grupo Destro, TECOL, a grande construtora. TECOL, essa empresa que constróições, realizações com grandes eventos para você comprar, adquirir imóvel. Fale com a TECOL. Tem imóveis em Birigui, Araçatuba, Presidente Prudente, Três Lagos, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Tá lá o seu Aurélio, o seu Valdir e toda a família da TECOL Construtora. E agora, gente, conosco, é claro, a empresa Apolo, Energia Renovável, Fotovoltaica. É uma das maiores empresas em projetos para a sua empresa, para o seu escritório, para residências. É a Apolo, gente. Você vai ter economia que você nunca imaginou na sua vida. Fale com toda a direção. Fale com a Apolo. Grande Energia Solar e também Fotovoltaica. E é claro também, sorria de novo, essa franquia que chegou em Araçatuba e está conquistando todos da nossa região. Porque, gente, são várias unidades espalhadas em todo o estado de São Paulo. É uma franquia, uma rede odontológica, ortodontia, tratamento dentário, aparelhos dentários, também pediatria. Tudo o que você precisar, vai na Praça Rui Barbosa. Fale com toda a equipe, fale com os doutores e doutoras dessa clínica maravilhosa, dessa franquia maravilhosa que é. Sorria de novo. Vamos sorrir de novo, galera. Todo mundo junto aqui no Grande Sonho Animal, onde, mais uma vez, vamos saber como é que está ficando o projeto da nossa amiga Juliana. Ela está super ansiosa. Eu estou ansioso. Você está ansioso. Mas você já escreveu sua carta? Já enviou seu e-mail? Então corra, escreva com todo carinho a sua história. Quer mandar foto? Pode mandar também. Mande seu e-mail para nós. Pode ter certeza que a nossa equipe vai analisar com muito amor e com muito carinho, de forma totalmente imparcial. E através da TECOL e nossos grandes parceiros, vamos chegar até você. Sonho Animal, segunda temporada é aqui no SBT Interior. E comigo, é claro. Vaguinha Animal, oito segundos é o limite. Sonho Animal, oferecimento. Polo, energia elétrica e fotovoltaica, gerando economia. TECOL, construindo o seu sonho. E Clínica Dentista Sorria de novo, o Brasil sorri com a gente. Pelo que o pouco que o senhor estava nos explicando aqui, acabou se encontrando já algumas dificuldades, além do que nós vimos ali à primeira vista. Mas, como a TECOL é a empresa que é, era constróições, vocês já estão dando conta. É, a gente tem experiência nesse tipo de serviço, porque a gente faz muita manutenção. Então, o que nós encontramos lá foi que a casa não tinha nenhum equipamento elétrico, nem hidráulico. Então, ela só tinha alvenaria e uma cobertura. Então, a cobertura também estava sem a calha. Então, está entrando água e umidade que está interferindo na continuidade do serviço. Então, vamos ter que colocar a calha. Foi contratada já, estamos para terminar até o final dessa semana. Para a semana que vem, a gente esperar secar, tirar a umidade do ambiente, para poder fazer os revestimentos e dar os acabamentos finais. Pelo que eu entendi aqui, não só tão sonhada a cozinha, como uma copa cozinha. É, exatamente. Como o ambiente era grande, deu para a gente desenvolver no projeto, ficando dois ambientes, a cozinha e a copa em comum ali. Então, vamos aguardar, mas aí a gente acredita mais umas duas, três semanas, se a chuva colaborar também, né, senhora? Que força de natureza não tem como a gente controlar, mas o prazo estimado é mais ou menos esse daí. É, duas, três semanas no máximo. Da TECOL Construtora, para vocês. Do SBT, Sonho Animal, segunda temporada para vocês. A gente vai pegar um padrão, para o personagem, padrão mesmo, e a gente vai colocar aqui, é, um padrão. Sonho Animal, oferecimento. Polo, energia elétrica e fotovoltaica, gerando economia. TECOL, construindo o seu sonho. E Clínica Dentista sorria de novo. O Brasil sorri com a gente. Vocês viram como é que está ficando? O projeto da Juliana, ela merece, como você também merece. Muitas pessoas deixam de sonhar, deixam de acreditar nos seus sonhos. Mas se você tem fé em Deus, não deixe de acreditar, não. Quando você menos esperar, o sonho animal vai bater na sua porta e você vai ter o sonho. Você vai ter o cômodo dos seus sonhos, pode ter certeza, porque aqui, galera, o nosso quadro é área. É claro, em nome da Sul Metal Fivelas, uma das maiores empresas do Brasil, a melhor que tem. Mais do que a Fivela é uma joia, está lá a empresária Dóris, está o filho Rogério. Quando você for numa loja Caltry, não aceite imitações não, gente. Tem que ser Fivela Sul Metal. Fivela, chaveiros personalizados, Fivela UFB Ultimate e Fighter Bulls. Ali, gente, é feito com amor, com carinho principal, com qualidade. E todos os designers, é 100% da querida, da empresa Sumetal. Lá ninguém copia nada de ninguém, não. É a Sumetal Fivelas. Com vocês, gente. Fiquem capazes, fiquem da luz no coração, Senhor Jesus. Um beijo, minha grande, belinha, Manu. Toda a minha família. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Muitas portas estão se abrindo. Muita coisa nova chegando aqui no SBT interior. Obrigado, meu amigo Bino. Obrigado, Paulinho. O nosso coronel, o nosso diretor-geral, o coronel Barreto. Nosso gerente-geral, o Lucas do Vale. Os contatos comerciais que estão aqui com a gente de novo. Acreditando no seu animal, no baguinho animal. E através de Deus, todas as portas vão se abrir, tá? E lembrando que hoje, o que tem hoje, Bino? Fala, vai levar lá amanhã o seu grafão. É a partir das 11 horas, no Marco Rar Eventos, em Buritama. Violado Animal Mix. Gente, vamos junto. A galera do chapéu, do boneco. Quero todo mundo comigo lá hoje, em Buritama, no Marco Rar Eventos. Violado Animal Mix. Hum, conhece o meu Brasil, ó. Vai, vai. Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel. Comércio de óleo, filtros e lubrificantes.